Nesse vídeo eu vou te mostrar como baixar e instalar qualquer aplicativo no Mi Stick porque se você quiser baixar atualmente um aplicativo que não tem disponível na Play Store você não consegue utilizar, por exemplo, um pendrive porque ele não tem entrada USB diferentemente do Xiaomi Mi Box, que é esse aparelhinho aqui que já possui entrada USB e você pode estar colocando um aplicativo aqui através de um pendrive Já no Mi Stick isso não é possível, mas existe uma forma de você compartilhar, baixar e instalar aplicativos APK no Mi Stick utilizando o seu celular, você copia do celular e passa para o Mi Stick através da sua rede Wi-Fi aí na sua casa então é isso que eu vou te mostrar agora nesse vídeo Com o Mi Stick conectado na sua TV, o primeiro passo que você deve fazer é vir em configurações e verificar se ele está conectado na rede Wi-Fi na sua casa, no seu roteador Se não estiver conectado, conecta aí E o seu celular, da mesma forma, precisa estar conectado na sua rede Wi-Fi aí no seu roteador Agora o próximo passo é vir aqui em Apps, no Mi Stick TV para nós virmos aqui em Google Play Store para baixar o seguinte aplicativo Aqui na Google Play nós vamos pesquisar por um aplicativo Então coloca lá em cima, na lupinha que tem aqui em cima Vamos lá, pesquisar Nós vamos pesquisar pelo seguinte aplicativo Gerenciador de arquivos, escreve aí gerenciador Quando você começar a escrever já vai aparecer para você Nós vamos baixar esse aplicativo aqui É o File Manager Então nós vamos clicar aqui e baixar ele no Mi Stick TV Clique em instalar e no celular da mesma forma Você vai procurar aí e vai baixar o gerenciador de arquivos File Manager para o seu celular Acesse a loja de aplicativos ou acesse o link na descrição para baixar e instalar o aplicativo Vou deixar o link de download para ele aqui embaixo na descrição do seu celular Eu vou utilizar o File Manager porque ele é muito útil e muitas pessoas inclusive já tem ele no celular Então vai facilitar bastante Aqui no Mi Stick TV já foi instalado, você vai clicar aqui então em próximo Em próximo mais uma vez Você vai permitir que ele acesse as passas do dispositivo do Mi Stick TV Então conceda as permissões E ele vai abrir essa tela Agora você vai pegar o seu smartphone e vai abrir o aplicativo que você baixou aí no seu celular Abre o aplicativo, a tela é a mesma que aparece lá no nosso monitor E nós vamos vir na última opção chamado Acesso a partir da rede É esse último ícone aqui E você vai clicar aqui em Iniciar Da mesma forma, aqui no nosso monitor, no Mi Stick TV Você vai vir também em Acesso a partir da rede, na última opção E olha só a tela que vai aparecer Tá vendo? Aqui em cima para você vai aparecer um nome Aqui no caso é o nome do meu celular Então vou colocar aqui para cima e vou selecionar ali o meu celular Tá pedindo uma senha Que senha é essa? É justamente a senha que o nosso celular vai exibir No meu caso está exibindo essa senha aqui Então essa senha é que você vai digitar ali agora no Mi Stick TV na sua televisão Senha digitada, você vai dar um OK Você agora está acessando as pastas do seu celular Então você vai selecionar a primeira pasta chamada Device E você vai estar navegando aqui dentre as pastas do seu celular mesmo Então vamos aqui na pasta de download Porque o aplicativo que eu quero instalar no Mi Stick TV Eu já tinha baixado ele previamente no meu celular E ele está na minha pasta de download Então você vai acessar a pasta onde está o aplicativo APK que você está querendo instalar Então vim aqui na pasta de download E eu já consigo ver aqui que o aplicativo que eu quero instalar é esse aqui TVS 6.2.apk Você vai selecionar o aplicativo então Clicando aqui no botão do meio, selecionando ele Ele vai estar baixando e copiando esse arquivo para dentro do Mi Stick TV Quando você for instalar a primeira vez um aplicativo de fontes desconhecidas Ou seja, é um aplicativo que não foi baixado diretamente da Play Store Vai aparecer uma mensagem como essa aqui Para sua segurança, seu smartphone não tem permissão para instalar apps desconhecidos dessa fonte Você vai selecionar aqui a opção de configurações E vai permitir que seja instalado aplicativos de fontes desconhecidas Pode voltar depois de habilitar E clica mais uma vez sobre o app que você quer instalar Agora dessa vez ele será instalado no Mi Stick TV Está perguntando se nós queremos instalar esse app Então você vai colocar aqui em instalar App instalados Vou clicar aqui em concluído E se nós formos agora no menu do nosso Mi Stick TV Você vai perceber que o aplicativo já será exibido aqui na lista de apps baixados e instalados Que no caso é esse aqui embaixo TVS que é o que a gente acabou de baixar e instalar O File Manager que é o aplicativo gerenciador de arquivos Que a gente utilizou para copiar o aplicativo do celular para o Mi Stick TV Só tem disponível para Android Então você vai precisar sim de um celular Android Para poder estar transferindo esses arquivos Se você não tem um celular Android e quer baixar um APK A forma que vai ter vai ser você baixar um navegador aqui Pela Google Play Store Então por exemplo, baixar o Chrome Ou algum navegador da web Acessar o site que você está querendo baixar E baixar esse aplicativo, beleza? Deixa um like aqui Comenta aqui embaixo se você conseguiu instalar a APK O aplicativo que você queria E se inscreve no canal para acompanhar mais dicas e tutoriais de tecnologia Assim como esse vídeo aqui Que um dia você já precisou Ou ainda pode precisar Te vejo no próximo vídeo e valeu